Estamos aqui na casa da Dona Elisângela, do seu Francisco, com o Antônio de Jesus, para o SBT. Baianinha, nosso amigo, está aqui, o Neymar. E nós estamos felizes de estar aqui hoje, na casa da Dona Elisângela, fazendo uma visita. Como é que está o bebê? Está bem, graças a Deus. Depois de tudo que a gente passou, hoje ele está bem, graças a Deus. Dona Elisângela esteve lá em Porto Velho. Eu estive acompanhando o nosso pessoal, a nossa assessoria, estive acompanhando a Dona Elisângela com o bebê prematuro que ela teve. E, graças a Deus, hoje ele já nasceu com 1,7 kg, hoje está com 6 kg, não é isso? Parabéns, Deus fez um milagre na vida dele, dando saúde. E hoje está uma criança forte, a Dona Elisângela é feliz em São Francisco. Nós estamos aqui felizes também de estar visitando vocês hoje, Dona Elisângela. E nos colocando à disposição de vocês, da população de Eriquemes, tudo que nós fizemos, na questão do atendimento para vocês, nós continuamos lá fazendo, para pessoas também, amigos de vocês, que precisarem, do deputado Edson Martins, para que a gente possa estar ajudando as pessoas. Nós estamos aí. E também estamos fazendo uma parceria aqui com o município de Eriquemes. Colocando recursos para o município de Eriquemes. Acabamos de liberar ali 200 mil reais para a feira do produtor aqui da cidade. Também nós colocamos um berço neonatal móvel ali no hospital da criança, que é para as crianças também que nascem prematuras, que precisam de deslocarem. Então é um berço móvel. E também colocamos um recurso, uma emenda na associação NAMAR, para atender lá a Milene, o doutor Dalberto, que eles estão à frente, fazem um trabalho fantástico ali na NAMAR. E lá no Sr. Gilberto, que também é amigo aqui da Elisângela e do Sr. Francisco, lá no B40. É, na 70 do B40. Na 70 do B40. Nós atendemos lá com equipamento, lá para um água indústria, que tem lá no Sr. Gilberto, que também atende aqui com um produto aqui da região, que ele produz lá, que é o doce de leite, é o queijo, e vários tipos de queijos e doces. E traz também aqui para os mercados, para as feiras locais. Então, para mim, é uma alegria estar aqui hoje, dona Elisângela. Na casa do senhor, eu venho aqui tomar o seu cafezinho. Tá bom. Já pode falar, fique à vontade. Eu aqui só tenho a agradecer, porque a gente, no momento que mais precisa, tem vezes que a gente não encontra o apoio. E dessa vez, eu estava em Porto Velho, num momento muito difícil da minha vida, porque eu tinha acabado de perder um filho. E aí, veio uma outra gestação, e meu filho foi para lá para uma consulta, chegou lá, meu filho, a pressão estava muito alta, veio prematuro. E graças ao deputado, que a gente foi acolhido por ele lá. A gente teve a casa que ele acolheu a gente, aposado, onde a gente pôde ficar. Por 45 dias a gente ficou lá. E foi bem acolhido, eu só tenho a agradecer. E espero, assim, que muitas outras pessoas que precisarem, né, que ele esteja aí à disposição para estar ajudando. Porque não é fácil a gente, de outro município, chegar a um outro local e não ter um apoio. Então, ele tem essa casa lá, quem precisar é só estar procurando, porque não vai se arrepender. Vai ser sempre bem atendido. Eu tenho só a agradecer e pedir que Deus ilumine, né, a vida dele, a família dele. E que o que ele precisar, a gente está aqui. Porque na hora que a gente precisou, ele teve de braços abertos. O Sr. Francisco trabalha no Mão Gonçalves, né, Sr. Francisco? Isso. Está feliz também hoje? Estou feliz. Estou feliz. Estou com o filhão, né? Estou com o filhão. Crescendo já. Estou com a dificuldade, né? Virando rapazinho, né? Já, rapazinho. Quantos meses já? Já está com quatro meses, né? Quatro meses. Quatro meses. Parabéns, que Deus o abençoe, que ele cresça com muita saúde. E eu quero agradecer também ao deputado por nos ter nos apoiado. Porque nós saímos de uma cidade e para outra cidade não tem conhecimento. E o deputado nos recebeu de braços abertos na nossa pousada. Foi 45 dias difíceis, mas nós vencemos. E agradeço ao deputado por nos ter nos apoiado. Está aí, Antônio Jesus, deputado Edson Martins. Com certeza. Vocês podem contar sempre com o deputado Edson Martins que o nosso trabalho é esse, sempre. Trabalhar em prol da população, principalmente dos mais carentes. Muito obrigado.